Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conexão Nostálgica. No vídeo de hoje vamos ver casais de famosos que se separaram em 2023. O ano ainda está na metade mas alguns casais resolveram seguir caminhos diferentes. Vamos ver quem são esses famosos? Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E vamos pro vídeo. Luan Santana e Isabela Cunha, o cantor e a influenciadora estavam juntos há dois anos. Mas em maio deste ano faltando poucas semanas para o casal comemorar um ano de noivado, o relacionamento chegou ao fim. Mussunzinho e Caroline Menezes, o ator e a influenciadora estavam juntos há quatro anos. Mas em abril eles anunciaram o fim da relação. Os dois são pais de Tom Bernardes de três anos. Luciana Gimenez e Renato Breia, a apresentadora e o economista estavam namorando há dois anos, mas o relacionamento chegou ao fim em abril. Preta Gil e Rodrigo Godói, o casamento de sete anos da cantora com o personal trainer chegou ao fim em abril deste ano. Rafa Kalimann e José Loreto, a influenciadora e o ator assumiram o relacionamento em agosto de 2022, mas o relacionamento chegou ao fim em janeiro deste ano. Fábio Porchat e Nátaly Mega, o humorista e a produtora se conheceram em 2012, mas em janeiro deste ano o casamento chegou ao fim. Ângela Bismarck e Wagner de Moraes, a ex-musa do carnaval e o cirurgião plástico estavam juntos desde 2004, mas a união chegou ao fim em abril. N.C. Gui e Beatriz Michele, o casal estava junto desde 2019, mas o relacionamento chegou ao fim em março deste ano. Sabrina Sato e Duda Nagy, a apresentadora e o ator se conheceram em 2016, o relacionamento chegou ao fim em março. Eles são pais de Zoe de 4 anos. Fabiana Carla e Diogo Melo, o casal se conheceu em 2017, mas em fevereiro deste ano o relacionamento chegou ao fim. Gabi Martins e Lincoln Lau, a cantora e o empresário estavam juntos desde setembro de 2022, mas em março deste ano o relacionamento chegou ao fim. Projota e Tammy Contro, eles estavam juntos desde 2015, mas a relação chegou ao fim em março deste ano. A influenciadora estava no final da gravidez do segundo filho. Eles são pais de Marieva de 3 anos. Rafael Cardoso e Vivian Linhares, o casal assumiu o namoro em janeiro de 2023, mas em março o relacionamento chegou ao fim. Maripalma e Felipe Ciani, os jornalistas estavam juntos há 6 anos, mas o relacionamento chegou ao fim em fevereiro deste ano. Lecha e MC Guimê, o casal já passou por um momento turbulento na relação em 2022, onde anunciaram publicamente a separação. Em dezembro do mesmo ano reataram, mas em março deste ano o relacionamento chegou ao fim. Daniel Alves e Joana Sanz, o jogador e a modelo estavam juntos desde 2015, mas em março deste ano o relacionamento chegou ao fim. Mariana Xavier e Diego Braga, os atores estavam juntos desde 2019, mas em janeiro deste ano, eles anunciaram o fim da relação. Bela Gil e João Paulo de Mazzi, o casal estava junto há 19 anos, mas em janeiro deste ano o relacionamento chegou ao fim. Juntos tiveram dois filhos, Flor Gil de 14 anos e Nino Gil de 6. Quialves e Gustavo, o casal que surgiu no BBB 23 não durou muito do lado de fora. O namoro entre os dois chegou ao fim em abril. Esse foi o vídeo de hoje, me diz aí, qual final de relacionamento mais te surpreendeu? Deixe aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tchau pessoal e até nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.